Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colhei pra ver Qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre ex e talvez era melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, moleque, intimida, atitude De quem sabe o que é do peso que o tempo mude Ela é sol e verão, é poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Uhul, morena Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até mim mandou uma foto jurando que não foi por querer Eu fingi ainda acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena, malandra, você não me engana, eu sei que foi por querer E mesmo que fosse, é bom pra lembrar Desse nosso romance quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Uhul, morena E ela riu do meu cabelo sem me conhecer